E aí, tudo bem contigo? Espero que sim. Olha só, uma amiga minha mandou uma mensagem a respeito do chat GPT. Essa mensagem aí que você tá vendo na tela. Aí eu vim aqui no site do chat GPT pra testar se tava funcionando ou não e tava funcionando pra mim. Pode não ter funcionado pra ela porque às vezes o site tá sobrecarregado, é muita gente usando a versão gratuita, né? Então sobrecarrega mesmo os servidores ali e muitas vezes trava, principalmente durante o dia. Mas além de acalmar seu coração aí pra dizer que tá tudo certo, o site tá funcionando, eu gostaria de trazer dicas de como você pode otimizar sua lista de exercício. Você já pediu pro chat GPT criar, mas ele não criou exatamente do jeito que você queria, por exemplo. Dá uma olhadinha aí, ó. Eu peguei praticamente a questão que ela fez, ó. Cria uma lista com 10 exercícios de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações com números entre 0 e 100. E o chat GPT foi adicionando aqui, né? Adição de fração, ele criou 3 exercícios sobre isso. Depois, subtração de frações, ele criou outros 3 exercícios e assim por diante. Beleza, mas não era bem isso que eu queria. Eu queria uma lista aí com exercícios aleatoriamente criados, né? Em ordens aleatórias. Não necessariamente primeiro adição de fração, depois só subtração de fração, depois só multiplicação. Não, eu queria que fosse alternado ali. Então eu digitei isso pro chat GPT. Olha só como que você pode fazer, ó. Transforme em uma só questão com todos os itens em ordem embaralhada, em ordem aleatória. Então ele vai reescrever pra mim, em ordem aleatória, todos os itens acima, ó. A divisão com fração, você tem aqui uma fração multiplicando por um número inteiro e assim por diante, sem distinguir um do outro. Então o próprio estudante vai ter que ver o que ele vai usar a partir dos símbolos que ele tá vendo, né? E aí teve outro problema. Você consegue ver qual aí? Está com pontinhos ao invés de letras. Eu queria que tivesse com letras. Até porque na hora de corrigir fica mais fácil, né? Você fala assim, essa daqui é a correção da número 1, letra F. Então eu queria que fosse enumerado com letras. Pra isso eu usei esse comando aqui, ó. Enumere com letras. Se você utiliza o mesmo chat, ele vai entender do que você tá falando. E aí agora sim está enumerado com letras aqui, tá? 3 dividido por meio, 2 terços vezes 6 e assim por diante com letras, ok? E esse último comando aqui é um bônus pra quem utiliza LaTeX, que é o seguinte. Depois de escrito todos os comandos aqui, eu vou falar assim pra ele, ó. Reescreva utilizando LaTeX. E aí fica bonitinho. Enquanto ele termina de digitar aqui, lembre-se de curtir o canal, se inscrever, ativar as notificações aí. E deixa seu comentário, cara. Eu vou gostar de saber o que você tá achando dessa série de vídeos. Beleza, ele concluiu aqui. Eu poderia só copiar esse texto e colar no LaTeX. Mas eu quero ser um pouco mais específico ainda. Utilize o ambiente enumerate pra enumerar com as letras. Eu quero que ele faça exatamente ali do jeito que eu faria usando o LaTeX, que é usar o ambiente enumerate. Olha só que legal, ó. Barra, begin, numerate, label, né? Ele tá usando uma... Eu não faria exatamente assim, na verdade. Eu colocaria só a letra A em um parênteses. Eu não escreveria essa parte do label que ele colocou dentro aqui do campo opcional, não. Essa partezinha aqui, ó. Ah, não dá pra selecionar. Tem problema, não. É essa partezinha aqui, ó. Dentro dos colchetes. Isso daqui eu colocaria só a letra A e um parênteses. O LaTeX já entende o que você tá querendo fazer. Que é exatamente o resultado anterior, tá? Só que é mais bonitinho assim. E se a gente fizer isso em LaTeX? Vou abrir aqui um código. Abrir aqui algo que já foi criado. Eu vou só deletar isso aqui, ó. De multicolunas, que tem a ver com outro vídeo que eu fiz. E aí perceba que aqui eu tô entre o begin e o end document, tá? Eu vou colocar esse texto que eu acabei de copiar. Eu vou colar ele aqui. E é basicamente isso que eu mudei, tá? O restante aqui pra cima eu não vou nem mexer. Isso daqui tem a ver com outro vídeo que eu fiz. Se você quiser aprender a mexer com LaTeX, dá uma conferida. O link vai tá aqui na descrição de todos os vídeos gratuitos. Eu também tenho um curso pago a respeito de LaTeX. O curso tá bem em conta e tá bastante completo. Então, vale a pena dar uma conferida. Vamos lá conferir o resultado disso aqui. Que viagem é essa, véi? Opa! Vou ter que retirar isso daqui sim, na verdade, tá? Vou ter que dar uma mexidinha. Só vou tirar o geômetro daqui. Eu tenho também que usar o pacote Anumerate. E o tamanho da minha fonte tem que ser 12pt, senão vai ficar muito grande. Espaçamento de 18. E vou trocar aqui também o código que eu falei que eu trocaria por A com parênteses. Aí, beleza. Assim funciona legal. Olha lá o resultado. Bonitinho, né? Melhor que isso só se eu usasse o EveryMath Display. Que aí fica mais elegante, né? As frações ficam mais bonitinhas ali. Tá lá a sua lista de exercício em LaTeX em pouquíssimo tempo, tá? Eu demorei um pouquinho mais no vídeo porque eu tô explicando como é que se faz e tudo mais. Agora, você, na hora de você produzir, você vai produzir muito rápido. Principalmente se você pegar a prática no uso do chat GPT. De coração, eu espero ter te ajudado. Se você gostou, lembra de clicar no curtir e acompanha os próximos vídeos aqui no canal. Eu vou trazer bastante conteúdo de matemática e programação sempre pra vocês, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Falou!